O importante é que deu certo. Saiu tudo menos que era pra falar. Mas não caminhei. Eles só podem tentar o seu melhor. Abrava-se. 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 Ai, como é o meu. Demoramos muito. Está em cima. Está em cima. Está em cima. Está para a favela. Está para a favela ainda. Está em cima. ZT-1.